E ora boas! Pessoal, aqui fala ultimamente. Estamos com mais um vídeo. Pois é, estamos com mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para gravar uma tag. Diz-te que isso é das cenas que têm mais sucesso no meu canal. Vocês gostam sempre de ver esta senhora aqui a sofrer. Nós fizemos a última tag que era a tag de uma palavra que até depois o Fiverr e nós não fizemos aquilo bem no sentido literal, porque com pessoas que fizeram tipo outra cena de uma palavra... Como é que eu poderia explicar? Era tipo de escrever a vida Sem ser com música. Mas não importa! Nós hoje estamos aqui para fazer um challenge muito conhecido que vocês sugeriram. Para quem não sabe, ultimamente, onde é que eu posso sugerir? Sigam-me no Facebook pessoal. Sigam-me também na página do Facebook. Eu pergunto lá essas coisas todas. E esta senhora já trouxe aqui os fones. Explica às pessoas. Olha para ali. Eles estão ali. Mais alto. Aquestes fones são uma merda! Só porque fui eu que vos dei. Não importa. A quem não pode é mais não obrigado. Basicamente nós vamos fazer aqui o The Whisper Challenge. Para quem não sabe o que é que consiste. Para quem nunca viu que eu acho um bocado impossível. Mas isto já existe em outros canais dos gays da famosa YouTube. Basicamente eu falo, ela está a ouvir tipo... E não está a conseguir ouvir o que é que eu estou a dizer. E tem de conseguir ler os lábios. Acho que é compreensível. Não tem nada que saber. Portanto, diabo, vocês sugeriram isso? Também sugiram outros desafios. E eu aprementei aqui esta situação. O que é que vai acontecer, mano? Nós vamos ter outro vídeo. Quando este vídeo chegar a 1000 likes, tem mesmo de chegar. Tem que não chegar outro vídeo e não vai sair ponto a sempre. Agora, isto é fácil para vocês conseguirem chegar a 1000 likes. Descarreguem 1000 likes. O que é que nós vamos fazer? A seguir é isto. Quem perder aqui no The Whisper Challenge, se for eu ou fui eu, se for ela ou foi ela, vai ter de comer um limão. Um limão. Que há uma merda aqui. Não. Vai ter de tentar comer o limão todo, se conseguir sim. Mas basicamente é isto. Já sabemos. Mas é começar. Eu não quero perder mais tempo. Isto vai ser palavras totalmente randas. Mas não tem nada a ver as palavras. O que é para não haver ninguém a dizer? Não. Palavras. 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 Posso começar? Posso começar? Vai ser muito isso. Mete aí esse BASS. Olá. 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 Hoje. Oi. Dá para ouvir? Eu não disse oi. Hoje. Hoje. Minha mãe o quê? Hoje. Hoje. Fui. 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 A. 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 Ameijou. Ameijou. I. I. Ao. Ao. A. I. 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 A. 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 Merda. I. 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 Hoje foi ao mês aí ao... Lingeirão Mais devagar Lingeirão Muito Esquece Tira Hoje foi ao mês aí ao Lingeirão Lingeirão, essa merda nem existe Lingeirão Lingeirão pessoal Merda é essa? Agora é que vai ser Pronto, não faz um toque Os teus vizinhos Não vá, dá um zero Não precisa, eu não acho muito caralho Veste com o ovos Ovos Calma Havia Eu vi Havia A vida Havia Ervilha Ervilha Havia Havia Eu vi Não Havia 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 Um homem Um homem Na praia Na praia Havia A casa Havia 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 Chuca A ONDE Havia Eu li agora. Esta foi fácil. Um quilhão frito. O quê? Não entendi. Um quilhão frito. Um javali? Um quilhão frito. O quê? Um quilhão frito. Diz outra vez. Era uma vez um quilhão frito. Era uma vez um javrido. Javrido. Foi o que eu entendi. Diz devagar. Era uma vez um quilhão frito. Era uma vez um quilhão frito. Diz outra vez a última palavra. Frito. Feito. Era uma vez um quilhão frito. Era uma vez um javali? Um quilhão frito. Um javali? Está bom. Está bom meu people. Era o quê? Um quilhão frito. Um quilhão frito. Para você um javali. É uma javali. Vão botando a neia no material. Um javali. Ontem. Hoje. Ontem. 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 Eu. Tu. Ontem eu. Andei. Andei. Pelo. 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 Ontem eu andei pelo. Pelo. Mato. Barco. Mato. Marco. Mato. Mato. Barco. Pato. Mato. É o caralho. Mato. 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 Barco. Mato. Parco. Marco. Sarko. F***. Mato. 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 Calma caralho. Devagar. Ontem eu. Andei. Pelo. Mato. Pasto. Mato. Eu não consigo. Eu sempre falo. Mato. Parto. Mato. Mato. Eu só. Mato. 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 Só uma merda neste jogo. Havia. 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 Um tubarão. Um quê? Tubarão. Tu falas muito rápido. Um tubarão. Um quê? Estúpido. Tubarão. Tubarão. Voador. 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 Tenta? Voador. Morreu. Voador. Foi o quê? Voador. Devagar. Voador. 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 Havia um tubarão Havia um tubarão Voador Voador Do Não Havia um tubarão Não Havia um tubarão Voador Óbvio, anda lá Havia um tubarão Voador Não sei Eu disse mais rápido Voador Havia um tubarão Agora vai ser fácil Havia um tubarão Voador Pelozárs 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 Eu também não Tá bom Havia um tubarão Voador Pelozárs Pelozárs Menino Periquito Menino Era uma vez um menino Que Tinha Uma Pila Pequena Pila Foda-se Pila Pequena Picareta Pila Era uma vez um menino Que tinha Uma pica Uma pila Pila Pequena Para Pequena Foda-se Era uma vez um menino que tinha uma pila Pequena Para Pequena Ela Pequena Pequena Precisa Pequena Foda-se Pequena Era uma vez um menino que tinha uma pila Pequena Piroca Pila Tinha uma pila Pequena Grande Grande Pequena Pequena Vírbola 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 Vai fazer uma frase de três metros Só que não pode ser Não É tem É caras Não A última pila Depois Depois Ele Foi Foi Ao Médico Médico Para Para Comprar Comprar Uma Pila Pila Nova Easy 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 Ganhei um sem fazer batata Como tu Ai o que? Está bem É verdade Acabou a música Deve-te ter calma Não está lá a música O que? Da música? Não está lá a música Eu não estou te a ver Vamos lá people Estão a ouvir agora Os floorboards São bacanas Os 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 Floroes O que? Os que? Floroes Furacões. E bem pessoal, entretanto, nós ficámos sem espaço nisso. Ela não adivinhou de qualquer das maneiras e ficámos aqui em peito dos otários e fizemos até mais uma ronda e vocês não viram. Mas a frase que eu estava a dizer era tipo, os floorways são fixos ou sim. E ela disse, o que é que é isso? Isso é basicamente os lenços que estão ali. Porque nós temos isto aqui um tripé bem improvisado, mas era isso. É uma palavra quase impossível. Pronto, nós vamos fazer, temos aqui este para monstro, sai monstro. Nós temos aqui duas ou três rondas. Vamos fazer mais duas rondas, ou seja, duas vezes eu vou tentar, duas vezes eu vou tentar e depois vamos acabar imedialmente quem é que foi o vencedor ou não. Portanto, podes ir à tua vida, senhor. Ele vai fazer merda e vai tentar aquilo abaixo. Ontem fui à praia da Hermona. Aprevo P頁Pá-la Hermona Amor Gramona Trai da Hermona Aprende amor Amora Hermona Amor Char funz Armona. A mola. A molha. A moda. Armona. Praia da Armona. Praia da Moda. Praia da Roda. Repete a merda toda. Foda-se. Ontem fui à praia da Armona. Da bola. Da molha. Diz com calma. Armona. A mota. Armona. A molha. O que tu estás a dizer? Fazendo-me tão cego. Armona. 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 Tá bom caralho com essa merda. Traia da Armona. Ah da Armona o caralho. Ontem ontem. Ontem ontem. Está a ouvir. Juro que eu não estou. Então como é que sabes que eu disse está a ouvir? Como é que sabes que eu disse está a ouvir? Não é que anda que tu dizes estou a ouvir. Pai. Ontem ontem. Ontem ontem. Comprei. Comprei. Leite. Aonde. Ontem. Comprei. Tresentos. 3 em автоs. Pares. Pães. Pares. Peões. Pares. Pares. Barres. Pares. Bares. Pares. Pares Diz de facar? Pares Pães Pares Pares Prendes Cresce Pares Peixes Pares Pares Sério? Pares? Ontem comprei presente de pares de Botas Novas Ovos Novos 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 Não sei entender Temos uma desistência Ontem comprei presente de pares de Botas 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 Eu já tinha dito botas Ah ok Novos Botas Novos E E E Eram Eram Super caras Eram Super caras Eram o que? Superbas Não sei Superbas Superbas Caras John Cena John Cena Eram o que? Na última palavra Superbas Ai meu pedido Ah tá bem Não foi uma palavra nocil É uma palavra nocil É a última ronda Vai última ronda Last round my friends Mario Mario Só preciso manter a posição vai É só fazer uma frase nocil Para ele não conseguir acertar Ok fiz a palavra no sentido agora Ontem 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 estou-te a ouvir Justo Fair player É isso que se chama Amanhã Amanhã Vou 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 Roubar Comprar Roubar Roubar Chupar Roubar Para Roubar O mar Roubar 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 O bailo Roubar Nos esticulos Fala normal Eu estou a falar normal Amanhã Vou Para Amanhã Vou Roubar Amanhã Vou Comprar Roubar Parar Roubar Amanhã Vou Roubar 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 Poupar Roubar Mano não consigo escalar Acabou Tu estás Não Claro Roupei a minha garota Só não Oh filho Quando tu não acerta isto Amanhã Vou Roubar 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 Não é roubar Não Então é puta que pariu Amanhã vou roubar 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 Ao mar Caralho Roubar Dá-te 20 palavras também Não dá Não consigo Não vale a pena Não vou estar aqui Era tão simples o caralho Roubar Roubar Isso não é Que burro Existiu Existiu O teu tio É o meu tio Existiu Desistiu Não Existiu 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 Uns Fruto Uns Fruto Fruto Um Fruto 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 Puto Não Fruto 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 Um fruto Um fruto Não Um furto Fruto De 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 Uma Carrinho Existiu Fruto De uma Carrinho De uma Carrinho Caneta Carrinho Devagar Carrinho Régua Carrinho O que? Eu tenho uma coisa fácil É com i Não é com i Carrinho 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 Foda-se Carrinho 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 Isso tem um furto de uma Carrinho Não entendo Isso tem um furto de uma Carrinho de valor Elevador Eu não entendi que o dizeses de uma, nananã elevador. Carrinha de valores. Caneta de elevadores. Foi que eu entendi. Mais uma vez. Carrinha. Camepa. Carrinha. 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 De valores. De elevadores. Valores. Valores. Acertei. Acertaste porque eu dei-te muito mais oportunidades. Ah sim. Está bem esse então. É. Ficou fantástico. Vamos comer um limão. É só por causa disso. Eu também já ia comer na minha pele para não fazer isto. Vamos. Se vocês curtirem, já sabem. No segundo, deixe-a-vos fantástico e gosto. Não sei quanto é perto isto ficou. Espero que me tenha ficado secando com vocês. Espero que tenha ficado divertido. Estou a fazer isto. Estou a pegar um vasinho aos grátis. Está aqui um fio de ovos. É basicamente isto. Já sabem. Deixe-a-vos meia gosto. Favorito. Favorito em partindo nas redes sociais. Até o próximo vídeo e... Fui.